Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Paula, sou criadora aqui do canal Lar Paula Crochê e pedi pra quem não foi inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilhe, deixe comentário de vocês, deixe joinha de vocês que ajuda muito no crescimento do canal e quem não me segue no Instagram, gente, vão lá me seguir lá no Instagram que vocês vão estar me ajudando lá também, tá bom? E não esqueçam de deixar o joinha de vocês, tá? Que vocês vão estar me incentivando a trazer mais videoaula aqui no canal, tá? Bom gente, hoje eu vim compartilhar com vocês a videoaula dessa sexta, tá bom? Essa linda sexta aqui, ó, de tulipas, muito linda. Hoje vai ser a videoaula da sexta e depois eu vou estar gravando também a videoaula pra vocês desse caixinho aqui de copo de leite, tá bom? Vou estar ensinando pra vocês também esse caixinho lindo e maravilhoso, tá bom? Bom gente, espero que vocês gostem da aula, tá bom? Agora eu vou mostrar os materiais que eu vou estar utilizando. Vou utilizar a linha branca da Charme. Vou usar essa linha aqui, Amigurumi, rosa. Deixa eu ver aqui. É quartzo, a cor 377. Tá bom? Vou estar usando também essa sobrinha aqui do verde. Grenelli, Grenelli, Grenelli é o nome desse vinte, tá gente? Amigurumi também, tá? Ainda tem essa sobrinha, dá pra mim fazer as folhinhas da sexta. Vou estar utilizando a minha agulha, 2mm e a minha tesoura, tá bom? E vamos iniciar a nossa videoaula. Bom meninas, aqui ó, vamos fazer um cordão de correntinhas com 28 correntinhas, tá? 28 correntinhas, vamos fazer mais 3 correntinhas pra subir. E vamos contar aqui, 3 na quarta correntinha, 1 ponto alto. Para cada correntinha, nós vamos fazer 1 ponto alto, que vai ficar no total com 29 pontos altos, tá bom? 29 pontos altos é o total que tem que ficar aqui. Vou fazer os meus, já volto. Bom meninas, olha, fiz meus 29 pontos altos, tá bom? Deixa eu tirar aqui o pano, que vai ficar melhor. Aqui está meus 29 pontos altos, tá? Vamos subir 3 correntinhas, vira o trabalho e pra cada ponto da carreira anterior, nós vamos fazer 1 ponto alto. 1 ponto alto pra cada ponto. E vamos ficar assim, gente. Bom menina, olha, fiz a segunda carreira, aí chegou aqui no final, ó, aí fiz 1 ponto alto na terceira correntinha. Agora, novamente, gente, 3 correntinhas e 1 ponto alto pra cada ponto alto. Dessa forma aqui, nós vamos ficar, a gente vai fazer pra ficar no total de 4 carreiras, tá bom? São 4 carreiras somente de ponto alto. Não tem segredo nenhum, que tem várias cestas aqui, tem vários canais aí que tem várias cestas, né? Então, quem já sabe, já pega e já faz as 4 carreiras somente de ponto alto. Olha, aqui tô na minha terceira carreira. Eu vou terminar a minha terceira e fazer a minha quarta carreira, aí eu volto aqui com vocês. Bom, meninas, olha, eu voltei aqui, ó, com as minhas 4 carreiras feitas, tá? As 4 carreiras. Aí, cheguei aqui no final, fiz o último na terceira correntinha, subi 3 correntinhas, vamos virar o trabalho. E aqui dentro, ó, aqui, ó, no primeiro ponto, vamos fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Que vamos ficar com 3 pontos altos. Assim, ó. 2 correntinhas, vamos pular 1, 2, no próximo 1 ponto alto, no próximo 1 ponto alto, e no próximo 1 ponto alto. Ficando assim. Agora, 2 correntinhas, pulo 1, 2, mais 1 ponto alto, 1 ponto alto, e mais 1 ponto alto. 1, 2, vamos pular 1, 2 pontos altos, e novamente, 1 ponto alto pra cada ponto da carreira anterior, pra ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 1, 2, vamos pular 1, 2, aí vamos fazer 1 ponto alto, mais 1 ponto alto. Ficando assim, gente, ó. 2 correntinhas. Pular 1, 2, e vamos novamente, fazer 1 bloquinho de 3 pontos altos, 1 ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Chegamos aqui no final, ó, fiz os 3, 2 correntinhas, aí sobrou 2 pontos altos certinho. Aí, aqui dentro, vamos fazer 2 pontos altos. E aqui na terceira correntinha, vamos fazer 1 ponto alto, que vamos ficar com 1 bloquinho de 3 pontos altos, igual aqui no começo. Gente, se sair algum barulho de cachorro latinho, é o cachorro da vizinha aqui, tá? Peço desculpa pra vocês. Bom, gente, vamos subir 3 correntinhas, vamos subir 3 correntinhas, vamos virar o trabalho, e aqui dentro, ó, novamente, ó, sempre aqui no cantinho, vamos fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. Que vamos ficar com 1 bloquinho de 3 pontos altos. Agora, 2 correntinhas. Agora, pra cada espacinho, nós vamos fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas. 2 correntinhas, e no próximo espacinho, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, e no próximo bloquinho, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, e no próximo espacinho, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, e no próximo espacinho, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, e no próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas, aí vem novamente aqui, gente, ó, no cantinho aqui, ó, tá vendo? Aqui dentro, eu ponho 2 pontos altos. E na terceira correntinha, eu ponho 1 ponto alto. Que aí, vamos completar o bloquinho com 3 pontos altos. Que aqui nos cantos, tanto no começo, como no final, tá sendo os aumentos, tá, gente? Agora, 3 correntinhas, novamente. Vira o trabalho. Novamente, aqui, ó, que é no pezinho aqui, ó. Vamos fazer 2 pontos altos, que vamos ficar com o bloquinho de 3 pontos altos. O aumento vai ser somente aqui agora, tá, gente? Agora, 2 correntinhas, e no próximo bloquinho, no próximo espaço, o bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, e aqui, ó, no próximo espacinho, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, e no próximo, 3 pontos altos. Ficando assim, meninas. Eu vou fazer até o final, depois eu volto. Bom, gente, olha só, cheguei aqui no final, ó, fiz o bloquinho aqui também, subi as 3 correntinhas, aí vamos virar novamente, e vamos repetir o mesmo processo, gente. Aqui no cantinho aqui, ó, espacinho aqui, vamos pôr mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, e vamos trabalhar novamente, em cada espacinho, os 3 pontos altos. 2 correntinhas, e novamente, 3 pontos altos. 2 correntinhas, e os 3 pontos altos. 2 correntinhas, e 3 pontos altos. 2 correntinhas, e 3 pontos altos. 2 correntinhas, e 3 pontos altos. Gente, eu peço desculpa, tá, se não tiver ficando... É, como é que eu posso dizer, a videoaula ficar perfeita, tá? Fiquei muito tempo sem gravar, então eu tô aprendendo novamente a gravar videoaula pra vocês. Eu peço desculpa mesmo, de coração, mas eu tô tentando passar pra vocês o que vocês estão me pedindo. E aí, 2 correntinhas, chegamos aqui no final. Vamos fazer 2 pontos altos. No espacinho. E no pé da terceira correntinha, a gente pega e faz o terceiro ponto alto. Então, meninas, vai ficando dessa forma. Os aumentos é aqui no começo, e aqui no final. Então, vocês vão fazer dessa forma. Deixa eu ver quantas carreiras. Bom, gente, olha só. Aqui nós já fizemos... 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 3 carreiras, que o total são 7 carreiras dessa forma, tá bom? Desde aqui, ó, da primeira carreira de bloquinho. Essa primeira carreira de bloquinho. Segunda, terceira, quarta. Quinta, sexta e a sétima. Não esquece, gente, do aumento aqui no começo e do aumento aqui no final. O total de 7 carreiras. Vou fazer as minhas 7 carreiras, gente. Depois eu volto aqui com vocês, que aí tem modificação, tá? Já é diferente, tá? Bom, gente, eu terminei aqui as minhas 7 carreiras iguais, tá bom? Com os aumentos. Tá bom? Não pode esquecer dos aumentos, tá, gente? Olha só como ela ficou. Aqui eu já subi as 3 correntinhas. Agora vamos virar o trabalho, meninas. E a gente vai fazer da seguinte maneira. Fiz as 3 correntinhas em cima desse ponto alto, um ponto alto. Aí aqui em cima do terceiro ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas. E fazer o bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro, no espacinho. 2 correntinhas. E repetir bloquinho nos espacinhos. 2 correntinhas. E os 3 pontos altos. 2 correntinhas. E os 3 pontos altos. Meninas, quem não me segue lá no Instagram, vão lá me seguir. Lá no Instagram também. Eu posto novidades lá. Antes de postar aqui. Fiz uma peça maravilhosa. Que pode ser um suplá. Ou usar como toalhinha. Tá lá já no meu Instagram. Vão lá me seguir. Que vocês vão ver peças lá em primeira mão, tá? Aí depois eu vou estar gravando o vídeo aula pra vocês também. Fiz o suplá. E agora eu tô fazendo o trilho de mesa também pra acompanhar. Que tá a coisa mais linda, gente. Tá um deslumbre. Agora eu tô tentando achar um nome pra ele. Pra ficar um nome bem bonito. Das peças que eu tô fazendo. Por isso que eu falo pra vocês me seguirem lá no Instagram. Que antes de eu postar aqui. Eu posto lá no Instagram. Aí vão lá. Me segue lá também. Que vocês vão estar ajudando lá também, tá bom? Bom, gente. Enquanto eu fui conversando com vocês. Só fui fazendo os bloquinhos. Tá vendo? Só os bloquinhos. Separado por duas correntinhas. E já tô chegando aqui no final. Que eu já vou mostrar pra vocês como vamos fazer aqui no final também. Duas correntinhas. E mais o bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E em cima de cada ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Um. Dois. E o terceiro ponto alto. Então, ficando assim agora, gente, ó. Igual aqui no começo. Agora, vamos subir três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Um ponto alto pra cada ponto de base. Duas correntinhas. E novamente a mesma coisa, gente. Repetição. Fazer os bloquinhos de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Ó. Vamos ficar do mesmo jeito. Eu vou adiantar essa carreira. Quando eu chegar no final, eu volto aqui com vocês. Tá bom? Bom, gente. Olha, eu cheguei aqui no final, tá? Agora, aqui no final, vamos repetir a mesma coisa. Ó. Fiz o bloquinho de três correntinhas. Subi as duas correntinhas. O bloquinho de três pontos altos. Desculpa, gente. Duas correntinhas. E em cima de cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Meu primeiro. Meu segundo. E o terceiro, na terceira correntinha. Então, ficamos assim, gente, ó. Tá bom? Ó como ficou. Aqui também, ó. Estamos na terceira, na segunda carreira. Vamos fazer a terceira carreira da mesma forma, tá, gente? As três correntinhas. Aí, vira o trabalho. Pra cada ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas. E no espacinho, o bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E no próximo espacinho, mais três pontos altos. Duas correntinhas. E no próximo espacinho, três pontos altos. E é dessa forma que a gente vai ficar, tá? Vou fazer a minha novamente até o final. Chegando aqui, gente, ó. Faz os três pontos altos aqui no espacinho. Duas correntinhas. E um ponto alto pra cada ponto de base. Bom, gente, finalizei a minha terceira carreira, tá? Então, dessa forma que eu expliquei pra vocês, a gente trabalhou uma, duas, três carreiras, tá bom? Três carreiras dessa forma. E ficamos assim. Agora, a gente vai fazer a última carreira de branco, que é diferente, gente. Olha, subi as três correntinhas. Agora, nesse espacinho aqui, vamos fazer o lequinho de dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim, ó, com um lequinho. Sem correntinha. Passa pro próximo espacinho. Novamente. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo lugar. Sem correntinha nenhuma. Passa pro próximo espacinho. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Passa pro próximo. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos. Sem correntinha. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Agora, duas correntinhas de separação. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. E vamos ficando assim, gente, ó. Tá bom? Aqui de espaço, aqui não tem correntinha nenhuma. Tá bom, meninas? Vai direto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Vem direto pro próximo espacinho. A mesma coisa. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ah, gente. Sabe o que eu queria pedir pra vocês? Assistem o anúncio, gente, também. Pra poder ajudar aqui o canal. Vocês assistindo o anúncio ajuda bastante, meninas. Enquanto vocês finalizam a carreira, deixa passar o anúncio que vai ajudar bastante. Tá bom? Aqui, ó. No próximo espacinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Fazer essa carreira todinha com vocês. Que essa daqui é a última carreira com o branco. E depois a gente vai trocar o fio. Solta mais linha. Aí, ó. Próximo espacinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Ó. Vai ficando assim, gente. Ó. Já estamos chegando aqui no finalzinho. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Dois pontos altos. Bom, gente. Olha. Cheguei aqui no finalzinho. Fiz aqui, ó. Meu último lequinho. E agora, aqui na terceira correntinha. A gente vai fazer um ponto alto. E vamos finalizar essa carreira com o branco. E ela ficou assim. Ó. Que linda que fica. Aí, agora eu vou amarrar o verde. Tá bom? E de volta com vocês. Bom, meninas. Voltei. Olha. Eu vou dar uma dica pra vocês. Porque tem muitas pessoas que tem dúvida pra saber o direito e o avesso. Do crochê, né? Essa cestinha aqui, meninas. Olha só. Nós terminamos ela. O fio ficou do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Então, ficou do lado certo. Do lado direito. Tá? Ó. Pezinho. Nossa, tá um pouco escuro. Deixa clarear um pouquinho, meninas. Aqui ficou do lado direito. Ficou do lado certinho, tá? Então, vocês amarram o fio de vocês. Hoje, tá bem nublado aqui, gente. Espero que fique boa essa gravação, viu? Aí, agora aqui, gente, ó. Vamos subir as três correntinhas. Agora, dentro dos lequinhos, nós vamos fazer o ponto puff. Que é laçar aqui. E puxar. Uma vez. Laçou. E puxou duas vezes. Laçou. Puxou três vezes. Eu fiz o meu, foi com três. Aí, ficamos assim. Aqui na agulha. Agora, nós vamos puxar tudo de uma vez. E vamos fazer uma, duas correntinhas. Novamente. Laçada. Passa. E puxa. Laçada. Passa. E puxa. Laçada. Passa. E puxa. E aqui, puxa tudo de uma vez. Aí, fizemos o primeiro grupinho de ponto puff. Aí, agora, gente, olha. Uma correntinha. Vamos passar pro próximo leque e vamos fazer a mesma coisa. Fazer aqui, Jeff. Mais devagar. Laça. E puxa. E puxa. Laça. E puxa. Laça. Aí, agora, puxamos tudo de uma vez. E duas correntinhas. Novamente. A laçada na agulha. E puxa. A laçada na agulha. E puxa. A laçada na agulha. E puxa. Agora, vamos puxar tudo de uma vez. E uma correntinha. Ficamos com o segundo. Vamos novamente. Vem aqui no próximo. Puxa. A laçada. E puxa. A laçada. E puxa. Agora, aqui, vamos puxar tudo de uma vez. Duas correntinhas. A laçada. Novamente, no mesmo lugar. A laçada e puxa. A laçada. E vamos puxar. Laça novamente. E puxa novamente. E tira de uma vez. Uma correntinha. De espaço. Vem aqui pro próximo. A laçada. A laçada na agulha. E puxa. A laçada. E puxa. A laçada. E puxa. E aqui, puxamos tudo de uma vez. Duas correntinhas de separação. Aqui no meio. Laça. E puxa. Laça. E puxa. Laça. E puxa. Aí, agora, puxamos tudo de uma vez. E uma correntinha. Então, gente, vai ficando dessa forma. Tá bom? Vou fazer só mais esse aqui com vocês. A laçada. Uma correntinha. A laçada. Introduz. E puxa. A laçada. E puxa. A laçada. E puxa. E agora, puxamos tudo de uma vez. Duas correntinhas de separação. E no mesmo lugar, novamente. Laça. E puxa. Laça. E puxa. Laça. E puxa. E puxa tudo de uma vez. E uma correntinha. Então, meninas, a gente vai ficando dessa forma. Tá bom? Uma correntinha. Laça o fio na agulha. Vem aqui e puxa. Vamos laçar. E puxar. Laçar. E puxar. E puxa tudo de uma vez. Não, isso aqui ficou pequenininho. Vou fazer de novo. Laça a agulha. E puxa. Laça a agulha. E puxa. Laça a agulha. E puxa. Agora, puxa tudo de uma vez. Duas correntinhas. E novamente. A laçada. No mesmo lugar, puxa. A laçada e puxa. A laçada. E vamos puxar. E puxa tudo de uma vez. Tá bom? Espero que deu pra vocês entenderem, tá, gente? Vamos fazer desse jeito em todos os lequinhos. Bom, gente. Olha só. Cheguei aqui no final, ó. Vou desmanchar aqui pra vocês verem, tá? Aqui fiz meu último ponto puff. Dei uma correntinha. Aí, vem aqui, ó. No último ponto alto. E faz um ponto alto. Tá bom? E aqui nós finalizamos o verde. Agora, a gente vai fazer as tulipinhas, tá, gente? E fica dessa forma, meninas. Olha só. Como ficou. Bom, gente. Espero que vocês consigam fazer de vocês, tá bom? Tô fazendo de tudo. Pra dar certo pra vocês fazer a de vocês também. Agora, a gente vai amarrar o fio rosa. Bom, meninas, olha só. Amarrei meu fio rosa em cima aqui, ó, do fio verde, tá? Agora, aqui nós vamos fazer a tulipinha aqui no meio aqui, ó, do verde. Vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer cinco pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, e cinco. Aqui, ó. Cinco pontos altos. Vamos tirar a agulha. Vamos colocar aqui, ó, no primeiro ponto aqui, ó, na correntinha. Vamos pegar o fio e vamos puxar. Já ficou a primeira tulipinha. Uma, duas, três correntinhas. Aí, aqui no meinho, ó, da tulipinha, ó, fica um buraquinho. Aí, nesse, vamos introduzir aqui um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixíssimo. Ficamos assim. A nossa primeira tulipa. Olha só. Já tem meninas com muitas crocheteiras que sabem fazer, mas tem meninas iniciantes, né, gente? Agora, aqui, vamos fazer uma, duas correntinhas. Vem aqui no meio, ó, um ponto baixo. E prende. Uma, duas correntinhas. Vem novamente aqui no meio do verdinho. E vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Tira a agulha. Aí, vem aqui no pezinho, ó. Pega o fio e passa. Aí, aqui, ó, gente, já fica um buraquinho, ó. Tá vendo, ó? Bem pequenininho. Aí, aqui, nós vamos fazer três correntinhas. Introduz a agulha aqui dentro. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. E no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Então, ficamos com três picôzinhos, tá bom? Duas correntinhas. E aqui no meio, um ponto baixo. Bom, gente, olha só que lindinha. Nossa segunda tulipinha. E depois a gente arruma assim, ó. Abre ela um pouquinho, ó. Põe o cabinho da agulha, ó. Olha como ela fica bonitinha, tá vendo? Vou fazer mais uma aqui com vocês. Duas correntinhas. E cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tira a agulha da linha. Vem aqui no pezinho do primeiro ponto alto. Pega aqui o fio e puxa. Agora, uma, duas, três correntinhas. Aqui no meio. Aqui desfiou o fio, peraí. Uma, duas, três. Aí, vem aqui no meinho, ponto baixíssimo. Um, dois, três. Novamente, ponto baixíssimo. Uma, duas, três. E novamente, o ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Vem aqui no meio e puxa. Fizemos a nossa terceira tulipa. Ela fica muito linda, gente. Ela fica linda demais. Olha só. Tá vendo? Já ficou bem gordinha. Então, meninas, eu vou fazer mais uma aqui. Que aí, depois, vocês fazem as outras, tá bom? Deixa eu soltar um pouquinho de fio. Vamos lá. Duas correntinhas. E cinco pontos altos. E cinco. Cinco pontos altos. Vem aqui no primeiro ponto alto. Pega o fio. E puxa. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. E ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. E o ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Vem aqui no meio e prende. Então, ficamos assim, gente. Quatro tulipinhas. Tá bom? Eu vou terminar aqui as minhas tulipas. E volto com vocês. Mostrando pra vocês como que está ficando. Nossa, gente. Às vezes tem alguns momentos que escurece. Depois clareia. Vocês me desculpem, tá? Mas é o tempo aqui hoje. Tá dessa forma. Muito bonita, gente. Olha que linda. Eu adorei. Pronto, gente. Olha só. Finalizei a minha cestinha com minhas tulipinhas. Olha só que lindeza. Elas ficaram. Ficaram muito bonita. Gente, aqui no final, ó. Fechei a minha tulipa. Fiz uma correntinha. E em cima aqui do ponto verde. Do ponto alto da carreira anterior. A gente faz um ponto alto, tá? Só que aqui, eu não corto o fio. O que que eu faço? Agora, em volta da cestinha, eu faço uma carreira de ponto baixo. Que eu acho que fica mais fácil na hora de costurar ou de colar. Entendeu? Eu venho aqui, ó. E só faço uma carreirinha de ponto baixo. Em cada ponto aqui, eu ponho dois pontos baixos. Tem lugares que eu ponho três pontos baixos. Que eu acho que fica melhor, gente. Ela fica mais sustentável pra na hora da costura. Entendeu? Eu acho que fica melhor. Na minha opinião. Em todas as minhas cestas, eu faço esse tipo de acabamento. Aí, em lugar de vocês, coloca dois pontos baixos. Em outros lugares, você vê que o espaço é maior. Aí, vocês colocam três pontos baixos. Em volta dela todinha. Então, aqui, ó. Como já é maior, eu já vou colocar três. E assim, a gente faz em volta da cesta todinha, tá bom? Ó, como vai ficando. Fica um acabamento, tá? Pra finalizar ela. Olha, menina. Cheguei aqui, ó. No primeiro pontinho aqui do início da cesta. Nesse cantinho, eu coloco três pontos baixos, tá? E depois, vem aqui, ó. No meio de cada ponto. E vamos fazer o ponto baixo. E já escondendo esse fio. Já esconde o fio todinho. Somente ponto baixo em volta dela todinha. Aqui não tem segredo nenhum. Vai ficando assim, tá? Bom, gente. Olha só, passei em volta dela todinha. Aí, cheguei aqui, ó. No finalzinho dela, ó. Só pra mostrar pra vocês, tá bom? Aí, você só introduz aqui, ó. E faz um ponto baixo. E depois, finaliza. Pronto. Aqui está feita a nossa cestinha. Esses fios aqui, ó. Como eu já embuti. Que aí, na hora que costura. Eles também acabam ficando já presos. E aqui também eu já corto. Esse daqui, meninas, é só puxar pra trás. Vem puxando ele aqui pro lado do avesso. E aqui eu dou um nozinho. E aqui eu já corto. E aqui já fica arrematado. Bom, gente. Olha só que linda. Que ficou. Tá vendo? E o acabamento em volta dela todinha. Tá vendo? Agora, eu vou iniciar aqui a alcinha. Pra gente finalizar a videoaula. Bom, meninas. Agora, vamos fazer a alcinha da cestinha? Bom, olha, gente. Aqui, ó. Eu fiz quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Volta aqui, ó. Na quarta correntinha. E aqui dentro, vamos fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Com as três correntinhas, ficamos com três pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas de separação. E no mesmo lugar, vamos fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Ficamos assim. Vamos virar o trabalho. Vem com ponto baixíssimo. Até no meio. Chegou aqui no meio? Um ponto baixo. Eu faço assim, tá? Mas se vocês quiserem dar o ponto baixíssimo e subir três correntinhas, pode, tá? Mas a partir de agora, eu faço assim, um ponto baixo, uma correntinha, duas correntinhas. Que aí já fica a altura de um ponto alto. E faço mais dois pontos altos. Ficamos com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Três pontos altos. Ficamos assim. Viro o trabalho novamente. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. E aqui no meio, um ponto baixo. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Eu tenho um mosquitinho aqui, gente. O mosquitinho tava perturbando. E no mesmo lugar, mais três pontos altos. Um, dois e três. Viro o trabalho novamente. Ponto baixíssimo. No meio, um ponto baixo. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim, gente, ó. Vou fazer mais um pra vocês. Viro o trabalho. Ponto baixíssimo. E ponto baixíssimo. Aqui no meio, um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo lugar, mais três pontos altos. Ficando assim. Bom, dessa forma, gente, eu vou fazer até ficar com quarenta gominhos, tá bom? Bom, gente, olha só. Finalizei a minha alça, tá, ó. Eu fiz quarenta carreiras, tá bom? Pra dar a altura certinho da minha alça. Aí, depois, no pano, gente, é só colocar... Mais ou menos assim, ó. Uma, duas, uma, duas. Na segunda tulipinha, assim, ó. Aí, vocês arrumam direitinho, assim, no pano. E pronta. A sexta fica prontinha, gente. Olha só que linda que ficou. Ficou maravilhosa, né, meninas? Muito bonita, muito bonita mesmo. E aqui está ela no pano. Como eu já mostrei pra vocês, um outro vídeo, né? Aqui, ó. Coisa mais linda que ficou. Lindo, lindo, lindo. Bom, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? Curte, compartilha. Deixa o comentário de vocês. Pra estar ajudando na divulgação do canal, tá bom, gente? E nisso, vocês vão estar me incentivando a trazer mais videoaula pra vocês. Muito obrigada pelos comentários de vocês. Muito obrigada pelo joinha de vocês. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, tá bom, gente? Olha só que lindeza. Olha isso. Bom, meninas, um beijo. Fica todas com Deus. E até a próxima videoaula, tá bom? Beijão.